E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal JP Games, aqui quem fala é o João, hoje vou jogar o jogo Outlast 2, esse jogo é um jogo de terror, vamos lá galera! Esse jogo está disponível para quem é assinante da Plus, esse mês agora de novembro de 2019. Seja bem-vindo, por favor, blake, onde você está? Eu estou com medo. Ele vem. Ele vem! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Jesus, blake, você realmente dorme? Estou dormindo. Você deveria dormir ontem ontem ontem. Eu tive que pegar aquele vídeo de hospital organizado. Você está chamando de nome de outra mulher. O que? Você dorme. Jessica, eu acho. Você conhece a Jessica? Oh, uh, não. Não, não. Eu quero dizer... Eu estava sonhando sobre a Jessica Gray. Desde quando nós fomos crianças. Oh, sim. Eu... Eu não pensei sobre ela há anos. Ei, nós estamos chegando em terra de reservasão agora. Você disse que estou procurando algum tipo de fábrica? Sim. Nós podemos procurar, mas não há nada fora aqui. Isso parece bastante vazio. Todo o mergulho naquela mulher? Ela deveria ter passado pelo menos um décado downstream de uma indústria bastante pesada. Se você diz assim, cara. Você achou o tempo. Nós devemos gravar uma introdução enquanto estamos aqui. O valor de produção? Claro. Eu não posso trabalhar com o diaframo com essa coisa. O volume vai ser mal. Nós temos que... Oh! O que é? 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 Não sabiam que o de um ancestor está atrás à mim. Eu estou conseguindo? Vocêласiste? Sim. Nós estamos enfim. O que é o que temos? Gros, aquimadreirairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairaira! O que é? o que é? O que é? O que é? Nós vamosmos al entsprechend ao contínio extraordinário de este país. P the Keeps O segmento em São Paulo em Rio de Janeiro. Um, eu não acho que você deveria dizer morta. Nós não sabemos isso. Oh, eu vou dizer que ela se engordou para a morte. É o que o relatório de policia diz. Nós podemos fazer isso antes de entrevistar os médicos. Se isso vai no primeiro 30, nós precisamos pegar a palavra morta em lá. Nós deveríamos talvez mencionar o fetus, também. Eu quero dizer como eu só... Aqui, deixa eu tentar uma versão que pode servir para a introdução para a parte da parte. Diz-me quando estamos bem. Ok. Estamos bem. Diz-me quando, uma mulher jovem foi encontrada, camada, morta e solucionada, em uma barrenha de rua, 100 quilômetros de nele. Oh! Nós perdemos o motor. F***! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que aconteceu aconteceu? Find Linh. Nada importa só Linh. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Meu Deus! O que é isso? 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 o canal, até mais!